Esse é o J. Bruni da N.T. Eu tô preto Bruni Lounge As passadas é oitocentas No pescoço cordão Na queira de mil Elas fala Isso, ela Isso, ela Elas fala Isso, ela Ró Isso, ela Elas fala Isso, ela Nós passadas é oitocentas No pescoço cordão Na queira de mil Elas fala Isso, ela Isso, ela Elas fala Isso, ela Isso, ela Elas fala Isso, ela Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passa na rua Elas fala Isso, ela Isso, ela Elas fala Isso, ela Elas fala Isso, ela Elas fala Elas fala Elas fala Isso, ela Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passa na rua Elas fala Isso, ela Elas fala Isso, ela trat Elas fala Isso, ela Elas fala Isso, ela Elas fala Isso, ela Elas fala Sentais no pescoço cordão Na queira de mil Elas falam, isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Elas falam, isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Elas falam, isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Eu tô preto Bruninho, eu te amo Eu faço as jeb, oitocentas No pescoço, o cordão Na queira de mil Elas falam, isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Alas falam, isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Nós falam, isso, ela, tronco Isso, ela, tronco No passajap, oitocentas No pescoço, o cordão Na queira de mil Elas falam, isso, ela, tronco Elas falam, isso, ela, tronco Elas falam, isso, ela, tronco Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passar na rua Elas falam, esse é do grau Esse é do grau Elas falam, esse é do grau Esse é do grau Elas falam, esse é do grau Polícia analisando Pra ver se tá normal Quando nós passamos na rua, elas falam Esse é o grau N.T. é o grau Os moleque é o grau Doble é o grau Nós, 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 nós passa de F. Hoje senta-se no pescoço Cordão, na queira de mim O N.T. é o J. Bruni da N.T. Esse é ladrão Se eu make you happy Cobra com o capacete Que lá vem pegada Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco Em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge do meu logo E esconde o coração E eu tô emocionado Louco no teu rebolado Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo tu sentar Safada, marrenta Deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo tu sentar Cobra com a cara da marrenta Deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco Em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge do meu logo E esconde o coração Afinem Por ele eu tô emocionado Louco no teu rebolado Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo tu sentar Safada, marrenta Deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo tu sentar Safada, marrenta Pra eu não me apaixonar Deixa eu te amar Paredão 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 Não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a parra é sem limite Tem virado de uísque, nós bota pra geral O paredão no talo, morena, som em cavalo Não quero nem saber que hoje é uma vida em Rondelar É pra tocar o paredão Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a parra é sem limite Tem virado de uísque, nós bota pra geral O paredão no talo, morena, som em cavalo Não quero nem saber que ali é uma vida em Rondelar O nome é Limpos, tem que ter caralho O que é doer, você tem que parar Aumenta o que é doer, você tem que ter caralho O que é doer, você tem que ter caralho Aumenta o que é doer, você tem que ter caralho Bota a pete, 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 caralho Ela tá solteira mas não tá carente Revoada novinha entende No bailão ela joga o bumbum Tchururururururu Tração de gelo, mas a raba é quer de caminhar de bebo Mas ainda é cedo, não se apaixona por homem nenhum Tchururururururu Olha a detalhinha dela, muito gostosa de ela, eu vou até bater palma Pra rabar dela Olha a detalhinha dela, muito gostosa de ela, eu vou até bater palma Pra rabar Ela tá solteira, mas não tá carente, revoada, novinha e pede Tu bailando, ela joga o bumbum Com ação de gelo, mas a raba é que quer de caminhar de bebe Mas ainda é cedo, não se apaixona por homem nenhum Olha a detalhinha dela, muito gostosa de ela, eu vou até bater palma Pra rabar dela Olha a detalhinha dela, muito gostosa de ela, eu vou até bater palma Pra rabar dela E olha a sentadinha dela, muito gostosa de ela, eu vou até bater palma Pra rabar dela Olha a sentadinha dela, muito gostosa de ela, eu vou até bater palma Pra rabar dela Tietadinha dela Tietada O que é isso? 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 A gente vai até de manhã Tu pedindo o voto e eu botando vai Até de manhã Tu vai mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Vira a calcinha gostosinha A gente vai até de manhã E tu foge de mim, a gente tem que esquecer Que vai ser sempre assim, bebidas, baladas, sofrendo o rolê E tu brota, que tu tá sagaz, toda gostosa a gente faz E dou um love que tua fã é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, papai Toma, vai, vai, vai O love é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã O love é gostosinho, safadinho, foi Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã, vira calcinha, gostosinho, a gente vai até de manhã Até de manhã Eu sou do paleta Até de manhã É o Afonso na voz Essa mina é masoquista e na cama é uma coisa louca Brotou na minha casa pra nós conversar sem roupa Sabe que eu soco mesmo e faço gostosinho Já bolei um da Ford, sei que tu gosta do green O clima esquentando a cara do love Vai mal, vai mal, vai Se eu for suar e você for cima de mim Vai mal, vai mal, vai Quando eu te encontrar, sequência de love Eu sei que ela gosta, eu sou Ai, que delícia Se eu for suar e você for cima de mim Vai mal, vai mal, vai Quando eu te encontrar, sequência de love Ai, que delícia Tá lá sentando, olhando pra mim Tá parando o começo, no meio, no fim Safada, felina, minha rei é todinha Eu faço um toditinho com amor e carinho Meus dois no escurinho Se eu for suar e você for cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de love Sony no beat, anda pra elas Essa mina é mais ou que xixi na cama É uma coisa louca Prontou na minha casa pra nós conversar sem roupa Sabe que eu soco mesmo e faço gostosinho Já bolei um da Ford, sei que tu gosta do green O clima esquentando a cara do love Vai mal, vai mal, vai Se eu for suar e você for cima de mim Vai mal, vai mal, vai Quando eu te encontrar, sequência de love Eu sei que ela gosta, eu sou Ai, que delícia Se eu for suar e você for cima de mim Vai mal, vai mal, vai Quando eu te encontrar, sequência de love Ai, que delícia Ai, que delícia Tá lá sentando, olhando pra mim Tá parando o começo, no meio, no fim Safada pelinha, minha reina é todinha Eu faço um toditinho com amor e carinho Meus dois no escurinho Se eu for suar e você for cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de love Olá, rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados para o Pitão Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chapa, eu quero andar Bota o vermelho, bruxo, não vai chegar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chapa, eu quero andar Bota o vermelho, bruxo, não vai chegar Nós tá embaçada Na galopada Nem oitigo no pião Não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada Na galopada Nem oitigo no pião Não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincelachá pra caramba Bota o vermelho pros meus cheia As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincelachá pra caramba Bota o vermelho pros meus cheia Bota o pincelachá pra caramba Quero ver tecer, quero ver tecer Bota o pincelachá pra caramba 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 Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Bota o pincelachá pra caramba Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Bota o pincelachá pra caramba Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Bota o pincelachá pra caramba 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 É a Tracy Máximo respeito aí com o DJ Nê por favor Bota o pincelachá pra caramba Bota o pincelachá pra caramba Tô indo na tua casa com vença sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Toda vontade é poca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Tô indo na tua casa com vença sem roupa É que eu te deixo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suado Seu corpo suado Barulhando tudo Em WK Dizem Que minha vida É um filme Oh no Não Que cena hein Sensação sublime Oh no 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 Alright Deixando nas cuvas desse corpo Ai 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 Então joga esse popô Meu pai a pressão já baixou Se tu encosta Eu sinto calor Eu já curei toda cicatriz Fica tranquila que eu resolvi o x Você se pergunta por que não quis Eu te pergunto se todo esse tempo Você tava sendo feliz Olha bem pro seu nariz Deixa a vida alheia Quem conspira morre pela boca Vai se confundir com o canto da sereia Dizem Que minha vida É um filme Que cena hein Sensação sublime Oh no 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 Pensa que eu não sei Se falou e não fez Agora é minha vez Deixa o clima quente Sem exibir joia no dente Sorriso reluzente Amo o meu trip Me chama sempre que tá na bad trip Pede pra que eu leve o meu kit Que hoje vai ser foda na suíte Eu vou transar alguém do meu beat Ah 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 Esse sentimento bom Que eu sinto quando eu tô bem Sei que não vai dar pra ninguém Empilho o dinheiro Essa é minha fonte de bem Dizem Dizem Que minha vida é um filme Um filme Que cena hein Sensação sublime Sua bunda Sua bunda Sua bunda é um crime Desce, 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 desce Quando eu mandar tu me enlouquece Mostra pra mim Faz daquele jeito que teu pivete não esquece Desce, 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 desce Quando eu mandar tu me desce, 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 desce Quebra é um filme E aí 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 Ó, Caton, tá aqui o dinheiro do show, viu? Fala, meu Doutor, só isso aqui Foi o que deu Cara, eu tô todo final de semana aqui pra cacete. Ó, cara, não vou demitir, não aguento mais trabalhar aqui, tá? Oxê, mas por que? Pois é, não. Não entendi que foi nada, funcionaram há de um mês aí. Ué, dois demais, pois, peraí que eu vou procurar saber o que aconteceu aqui, peraí. Ei, bota no negócio a virada aí, que eu tava nem segurando o microfone aqui. Bota no, bota no, vai, 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 vai. Ei, pode ser essa linha aqui, ó. Pode ser, pode ser, pode ser. Eita, bota, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Reveia no Aquitiné, do nada se mudou pra cobertura, eu conheço essa novinha. Ela morava na minha rua, ela andava de busão, o nada venceu na vida. E o povo comendo, trabalhou com o que? Essa novinha, agora tem carro de luxo e o celular da maçã. Ai, meu Deus! Essa novinha tem olefãs, viaja um mês pra Paris, no outro, pra Amsterdã. Ai, meu Deus! Essa novinha tem olefãs, viaja um mês pra Paris, no outro, pra Amsterdã. Vai! Essa novinha tem olefãs, viaja um mês pra Paris, no outro, pra Amsterdã. Ai, meu Deus! Essa novinha tem olefãs, viaja um mês pra Paris, no outro, pra Amsterdã. Vai! Imagina nós dois lá na roça, juntinho, meu Deus! Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chanada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chanada do que nós sabe fazer É a boiadeira e os irmãos 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 Assim, assim Assim, assim Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chanada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chanada do que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chanada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chanada do que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chanada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chanada do que o boy sabe fazer Obrigada, meu Oi, meu bem, tudo bem? Acho que você poderia vir aqui em casa Tô sozinha Que que você acha, hein? Você me liga, você me liga De zero a cinco chama das perdidas Que que você acha, hein? Não tem saída Gostar de bagunçar minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Então pega leve na sentada Minha cultura quebra quando ela me olha assim Ligando desse jeito Jogando devagarinho De um jeito carinhoso Ela perde Mas pode deixar que o passado foi A hora que quiser Não precisa nem marcar Você tem passe livre Pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga Pra mim que em dois ter hoje já tô aí Então bota, bota Bota, pede mais 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 De onde o som der pra trocar o paredão Você me liga De zero a cinco chama das perdidas Não tem saída Gostar de bagunçar minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Então pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Ligando desse jeito Jogando devagarinho De um jeito carinhoso Ela perde Mas pode deixar que o passado foi A hora que quiser Não precisa nem marcar Você tem passe livre Pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga Pra mim que em dois ter hoje já tô aí Então bota, bota Bota, bota Bota, pede mais Bota, bota, bota até demais Bota, bota, bota até demais Da onde o João deve pra tocar as paredes Pois é, vamos então tudo ali, pelo amor de Deus Vou no peão de vida louca, tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve nas novinha Se trombar com os coxinhos, eu falo que sou MC maluqueiro Pavelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando água com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito Nós é guito vivo nos caminhos estreitos Desde quem nasce pros coxinhos, eu sou suspeito E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui Cês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipos de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revocados Contra o Estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os praé pro galos Bota de meiota, troca as rotas pra casinha do mar Na zona leste sempre é nós que tá Juntos no meio que tá o eco ganos Bota de meiota, troca as rotas pra casinha do mar Na cachoeira sempre é nós que tá Minha zona leste é meu quintal Sebra que é pina grande E o riadãozinho da cachoeira Cota pizê Ramonovitch Quando o piante eu vi da louca Tô de muletão e touca Acabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Dançar o vinho nas novinha Sem trombar com os coxinhos Falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci de jacaré no quito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é dito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suscrito E que se foda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui O menor cresce e o recado Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pratos É fulgados, bota aqui, miota Troca as rotas pra casar do mar Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fulgados, bota aqui, miota Troca as rotas pra casar do mar Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal E o riabozinho da cachoeira Fica bem na grana, fica bem na grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseu Ela vem na cabocada, toda tatuada Puta, Puta Mexicana Puta, Puta Mexicana incorporate played economicas Feyzaz, Feyzaz, Feyzaz a canada Lua no cana Toma, 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 Toma Web Face a ligada Bat um salve a calada Lua no cana Toma, 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 Toma Trongada, Toma, 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 Toma Puta rara, puta mexicana Toma, toma, toma... Ela vem na capocada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta Anna, Puta Mexicana Turn�� kick Puta Anna, Puta Mexicana Puta Anna, Puta Mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Turma do Orlandinho, meu parceiro Orlandinho Maila Thiago, parabéns E chorão, bebê Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interessante E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Torrinha, safadinha, e tá prendendo a linha Vem com o reinozinho que é farra todo dia Vem com o reinozinho que é farra todo dia Música show, música viciante E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Torrinha, safadinha, e tá prendendo a linha Vem com o reinozinho que é farra todo dia Música show, música viciante Isso é do piseiro Meu parceiro, rigo, analizações Estourou, velho, chama Vai Zé Felipe, safadão Coloca o capacete Que lá vem pedrada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida Não chora não Eu sei que o teu ex Foi o maior vacilão Mas calma vida Que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vai Igual, 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 igual Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu vou falar só uma vez Escuta o que eu digo Safadão, sempre livre Iguligulí, vai Iguligulí, vai Swing Losses in the moment Amém. 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 Nem é de si pássiri si la música da campainha. Vem a esse suitim. Saurau. Sama. Seat pássiri. Música Música Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Joga a mão pra cima e diz o que? Pega, pega, vai! É quando a party vem É quando a party vem Vou ver se juntar com seu neném É quando a party vem É quando a party vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também É quando a party vem Em nome de camarote shows Acertei produções e Padangue promoção Padangue Safadão Namora à distância, dá muita saudade Tá demais Pois vida Pega o Guanabara e vem Demora não Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Safadão Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora E aí Safadão Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Que se pega Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Safadão Diz Pega o Guanabara e vem Pega Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê, depois do pré tem o pai Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LB, a boladeira, já é Felipe, bebê Chama na pressão Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Sem fogo e sem medo Sem pensar no jeito De se apaixonar no calcão Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chegou, bebê Chama 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 Fim de semana eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagacira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chora Tim, fora Bill Fora Fim do Bill, fora Bill, fora Bill Raza papá Fora Tim, fora Bill Fora Fim do Bill, fora Bill, fora Bill Eu vou nada Bota e sabe o do pizê Chama na boca papá Chegou o fim de semana eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chama na boca papá Fora Fim do Bill, fora Bill Fora Fim do Bill Fora Fim do Bill Fora Fim do Bill, fora Bill Eu tava em casa Pensando em você Pensando em você O som da balada que você ouviu era só da TV Acredita que eu mudei Bem-vindo com você, mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada dizendo que revoei Tá pedindo, tava na jardim Porque tava dormindo Vai mentindo, mas eu fiz, eu te acredito Eu tenho pode, ó, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho pode, ó Eu tenho o filho Eu tava em casa pensando em você E o som da balada que você ouviu era só na TV Acredita que eu mudei, tempo que você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionado, eu dizendo que relevéi Padil, your우 tava na putaria E se te tava dormindo Vai mentindo, mas eu fiz, eu te acredito Eu tenho pode, ó, eu tenho, eu tenho pata Eu tenho blood, ó, eu tenho verde Padil, youru tava na putaria E se te tava dormindo Vai mentindo, mas eu fiz, eu te acredito Eu tenho pode, ó, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Tem um bar de barca, tem um milho